Fala, meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você não aguenta mais os latidos excessivos do seu cachorro. Você não aguenta mais ele latindo o dia todo, você não aguenta mais receber reclamação dos seus vizinhos, do síndico que está até sendo quase expulso do seu apartamento, sei bem o que você está passando. Eu desenvolvi um programa de aulas, onde de forma simples, rápida e muito fácil de ser aplicada, você vai acabar com esse comportamento inadequado do seu cão. O mesmo método que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram nos cães deles e, claro, tiveram excelentes resultados. Você deve estar se perguntando, como é que tudo isso vai funcionar aí, Rafa? É um programa de aulas, onde você vai ter acesso durante um ano, para assistir quantas vezes você quiser. E precisar, lógico. Basta você ter internet. Você pode assistir do seu celular, do seu tablet, do seu computador e também da sua Smart TV. Caso pinte em algum momento alguma dúvida embaixo de todas as aulas, você pode deixar a sua pergunta que eu, eu mesmo, vou responder todas elas. Não tem equipe, não. Sou eu mesmo que vou responder todas as perguntas que você quiser e precisar. Preciso deixar já de cara um alerta aqui para você. Muito cuidado com o que você vem vendo aí na internet e as dicas que você vem pegando com as pessoas. Essas dicas, elas podem potencializar e aumentar cada vez mais os latidos do seu cão. Você pode estar dando atenção ao invés de estar corrigindo. Vamos apagar essa mensagem. Correção. Vamos acabar com isso e vamos ensinar o seu cachorrinho. Eu sou o Rafa Leixo, adestrador, comportamentalista e há mais de 8 anos eu venho ensinando pessoas comuns a ensinar, educar e adestrar os seus próprios cães, além de entender a cabeça deles também. Eu desenvolvi um método depois de muito estudo, muita prática, muita aplicação e, claro, muitos resultados de sucesso. Método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Pratt, programa na National Geographic. E aqui mesmo você vai ver histórias de sucesso de pessoas que aplicaram o meu passo a passo e tiveram resultados excelentes com os seus cães. Quem vê esse cachorrinho ali, ó, calminho do jeito que ele tá, não sabe como ele era um tempinho atrás. Ele latia demasiadamente e a gente não tinha controle disso. A gente não sabia o quanto a gente tava fazendo errado. Então, poder ter essa tranquilidade dentro de casa não tem... não tem preço. Ele latia muito, ele uivava muito quando eu saía de casa pra fazer plantão e, assim, eu não conseguia mal trabalhar. Então, era eu sair, o escândalo começar e eu escutava da garagem do meu prédio o escândalo, os vizinhos, tipo, reclamando, o síndico me mandando mensagem. Eu tava, tipo, quase saindo do prédio já. E quando eu comecei a fazer o curso e comecei a aplicar, o Jack já tá virando outro cachorro. Então, assim, me proporcionou qualidade de vida. Eu tinha um cão que latia extremamente, eu tinha um cão que ele não deixava eu entrar, né, no portão latindo até que eu entrasse, né, ou até que ele saísse. E eu já tô conseguindo entrar numa boa, ele já senta pra eu entrar, ele já não faz tanto barulho. Sem dúvidas, eu garanto que aplicando o meu método, o meu passo a passo, você vai ter, sim, o tão sonhado cachorro que você almeja. Aquele cachorro que não precisa ficar latindo pra tudo que aparece ou pra tudo que acontece. Se, em sete dias, você aplicar o passo a passo e não tiver nenhum resultado, pode ficar tranquilo. Basta você me enviar um e-mail e eu devolvo 100% do seu investimento. Quando que você tentou aplicar alguma coisa que tinha garantia? Tenho certeza que em nenhum momento. Mas, eu confio tanto no meu passo a passo que eu dou sete dias de garantia pra você. Quanto custa o seu sossego? Quanto custa não ter mais síndico, vizinho, sei lá, todo mundo enchendo o seu saco, falando mal de você? Quanto custa poder entrar no elevador e não ter que abaixar a cabeça de tanto que as pessoas reclamam do seu cachorro, de tanto que ele late? Quanto custa poder sair, passear com o seu cachorro e saber que ele não vai latir pro cachorro do lado, pro cachorro da frente, pra casa do vizinho? Quanto custa isso? Algumas pessoas vivem a vida inteira com o cachorro assim. Elas acabam se acostumando a isso. E eu espero que isso não aconteça com você, porque isso faz muito mal, tanto pra você, quanto pro seu cachorro. E pra te ajudar, eu ainda preparei uma aula bônus, com mais de duas horas de duração de perguntas e respostas com os meus alunos do Manual do Cão Ideal, pra ajudar você nos comportamentos inadequados do seu cão. Bom, aqui embaixo tem um botão. E qualquer outra decisão que você for tomar, a não ser clicar nele agora, não vai ser uma decisão inteligente. A partir de agora, é só você clicar no botão e a gente já se vê na primeira aula. A partir de agora, é só você clicar no botão e a gente já se vê no botão e a gente já se vê no botão e a gente já se vê no botão.